Pensa, o masculino é a realização, é a ação, é dar conta de tarefas, é fazer, 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 fazer. Aí a mulher acha que tá sendo feminina porque ela tá cuidando da casa, mas às 11 horas da noite ela tá colocando mais uma roupa pra lavar, pra esperar, pra pendurar a roupa ainda na máquina, ela tá no masculino. A parte feminina é a parte da beleza, é a parte feminina, não adianta. Nós temos, é importante a parte feminina, mas o que é o feminino de verdade, cara? O feminino de verdade é o recolhimento, é a autoreflexão, é a autoavaliação. Eu ensino os homens a desenvolver o seu feminino como? Tu precisa meditar, cara. Tu precisa alongar teus músculos, não adianta só ficar puxando ferro. Tu precisa acordar de manhã, meia hora antes de todo mundo, pegar o seu copo de café, ir pra varanda e rever todo o seu dia. Começa o teu dia no feminino, faz paradas estratégicas ao longo do seu dia, porque quando tu chega em casa à noite, tu tem que chegar chegando, teus filhos precisam de ti, tu não pode chegar um zumbi em casa à noite porque tu acabou com a tua energia toda lá no trabalho. Se tu fizer paradas estratégicas ao longo do seu dia, ter certeza que tu começa no feminino, essas paradas é o feminino do homem. Sim, entendi. Esse momento de recolhimento, esse momento que eu vou parar aqui, eu vou simplesmente respirar. O descanso é o feminino. Tu lembra o quadro da Ariana teve aqui? O que ela falou sobre essa relação, né? Tu lembra que ela usou até a... Eu tava vendo esses dias, sabendo que eu vim aqui, eu fui lá e vi, né? Ariana, eu já fiz live com ela. Ela é mamãe agora. É, mamãe. Ela disse, ah, colocar no... Deixar com que o homem assuma o motorista, né? Então essa é uma bela imagem do masculino e do feminino. E o nosso feminino, porque tu lembra que tu tava falando antes da gente começar aqui sobre o... Sobre o teu tempo na música. Sim. E aí o que que acontecia? Tu era mais criativo... É. Quando tu terminava uma relação, tu tava mal, tu se recolhia. Perfeito. Eu lembro do Rob Thomas, que é um dos caras que eu gosto muito, a vocalista do Matchbox 20, que foi uma banda que eu gostava muito, né? E aí ele dizia assim, cara, quando eu tô bem, eu vou sair, eu vou pra praça, vou fazer alguma coisa da minha vida. Eu só vou escrever a minha música quando eu tô mal. E aí eu me recolho, quando a gente se recolhe, vem a criatividade, vem algo novo dentro de nós. O homem precisa ter isso também. Claro que ele precisa, senão ele não aguenta. Pensa, o masculino é a realização, é a ação, é dar conta de tarefas, é fazer, 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 fazer. Aí a mulher acha que tá sendo feminina porque ela tá cuidando da casa, mas às 11 horas da noite, ela tá colocando mais uma roupa pra lavar, pra esperar, pra pendurar a roupa ainda na máquina. Ela tá no masculino, ela tá realizando tarefas, ela não tá no feminino porque ela tá cuidando da casa. Ela tá a mil por hora testando mais um jeito de colocar o sofá da sala e ela tá trabalhando. Ah não, vou dar uma checagem no guarda-roupa do meu filho e tal. E ela faz, 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 faz e só vai pra cama na hora que tá esgotada. E aí é claro, a relação amorosa, eles vão se distanciando cada vez mais. Ele tá esgotado de ter trabalhado o dia inteiro, ela tá esgotado de ter trabalhado e mais cuidado de filho porque muitos homens não se envolvem nas tarefas domésticas, então ela tem uma dupla jornada, aí cara, a sexualidade que é o, e a sexualidade que é o eixo central da relação do casal, vai se perdendo. Aí, por exemplo, aí daqui a pouco vai surgir a traição. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados pra maior comunidade de relacionamentos do Brasil, junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, você faz a sua pré-inscrição e garante sua vaga com uma condição super especial, 80% de desconto. Depois você me agradece, viu?